bora ganhar dinheiro gurizada sejam todos bem vindos ao canal trader diário de iniciante para quem não me conhece eu sou Fagundes eu sou trader motorista de aplicativo e hoje nós vamos fazer o bora ganhar dinheiro de segunda-feira esperamos aí uma ótima semana para nós certo gurizada bom hoje nós não temos nenhum nenhum indicador relevante é feriado na china é isso aí não vai influenciar em nada no nosso mercado a princípio tá aí não diminui um pouco é a volatilidade no mercado lá fora mas aqui para nós não vai fazer nenhuma diferença que feriado na china só não tem o parece que a cotação lá do minério de ferro você não vai influenciar em nada para o nosso day trade certo gurizada então nós vamos ter acho que problema só com notícias na quarta-feira toda essa semana aí até lá a gente conversa bom é bom é hoje o que eu queria mostrar para vocês a gente pode ver que o dólar encerrou mercado sexta-feira aí forte alta né mas ele deu uma é uma consolidada nessa região aqui tá então vamos cuidar com esses pontos aqui só de suporte resistência tá esse cachote Zinho que ele se enfiou tá é se ele abrir dentro dessa região que vai ficar bem chato né tá cruzado o dólar eu acredito pelo menos e para quem tá é comprado no dólar eu acredito que o dólar tá fazendo uma é uma correção tá cruzado e daí eu marquei dois pontos dessa correção o primeiro ponto que ele vem buscar nessa correção que é o 5171 não ficar ligado com esse com esse número tá 5171 seria já o 38 por cento dessa correção tá é isso já é falando em fibonacci tá cruzado e o e o 50 por cento eu vou mostrar essa correção que é o que eu mais acredito que ele deve chegar é no 52 14 tá se ele se o dólar quiser continuar corrigindo ele deve vir buscar trabalhar nos próximos dias dentro dessa região aqui ó talvez até para cima tá cruzado para depois voltar a cair de novo né não vamos esquecer que o dólar tá numa tendência de queda porém ele caiu muito caiu muito é no início do mês e agora ele tá tá fazendo uma uma leve correção aí então é bom a gente ficar ligado nisso aí tá gurizada então por hoje é só um bom dia para vocês aí bom três e bora para cima deles gurizada para ganhar dinheiro ou 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 ou